E a Itália segue a França e reconhece como legítimo o governo rebelde da Líbia. Uma junta internacional vai se reunir na próxima semana no Catar para decidir o futuro do país pós-Kaddafi. Reunido com o representante dos rebeldes, o chanceler italiano Franco Frattini disse que Muammar Gaddafi perdeu legitimidade e que a Itália pretende montar uma missão na capital da revolta, Benghazi. No campo de batalha, os confrontos se concentram em Brega e Nisrata, importantes zonas petrolíferas. O controle do exército britânico disse que serão necessários no mínimo seis meses de operações aéreas. No Iêmen, pelo menos 15 pessoas morreram depois que forças de segurança do governo abriram fogo contra manifestantes na cidade de Taís. Os opositores pedem a renúncia do presidente Abdullah Saleh, que está há mais de 30 anos no poder. Os Estados Unidos condenaram oficialmente a atitude de um pastor americano de queimar o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. O episódio resultou numa onda de protestos violentos no Afeganistão. Hoje, dois soldados americanos da OTAN foram mortos por um policial afegão. Mais de 20 pessoas morreram em quatro dias de protestos.